Cheguei em casa, tava tudo combinado Pra sair com os parceiros na balada de rolê Me esqueci que agora não sou mais solteiro A baixinha é uma fera, acredite se quiser E ela me falou que a noite é dela e ninguém tasca Filminho de conchinha, brigadeiro de colher Cês vão me desculpar, mas a resenha é lá em casa Não posso dizer não pra essa mulher Avisa que eu parei, avisa que eu sosseguei Que eu tomei juízo e tô namorando Avisa que eu parei, avisa que eu sosseguei Troquei a farra pela mulher que eu amo Avisa que eu parei, avisa que eu sosseguei Que eu tomei juízo e tô namorando Avisa que eu parei...